Música Fala pessoal, beleza? Aqui é o Lukita, seja bem-vindo ao Pocket Hype. Hoje eu tô aqui com o Super Arcade Emulator e chegou a vez de a gente testar o emulador de Super Nintendo. Será que um teste, como vocês já conhecem, né? Vou jogar um pouco, vou deixar o gameplay rolando. E no final desse vídeo eu volto pra falar o que eu achei do desempenho do emulador de Super Nintendo aqui nesse carinha. Tem algumas considerações a se fazer, alguns jogos que eu não consegui ter uma boa performance. Outros eu consegui, mas vocês vão ver na prática e no final eu volto pra que a gente possa bater um papinho. Antes da gente começar esse gameplay de Super Nintendo aqui no Super Arcade Emulator, Eu queria pedir pra você que é novo aqui no canal, já deixar o joinha pra mim, se inscrever se você é novo por aqui E acionar o sininho pra não perder nenhum vídeo. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Então, pessoal, esse foi o vídeo aqui testando os jogos de Super Nintendo aqui no Super Arcade Emulator, esse portátilzinho aqui barato, que na minha opinião, sim, conseguiu ser uma evolução não tão boa, mas ainda assim uma evolução do Sup2, né? O Game Box Power M3. Eu já falei disso no vídeo de review, né? O fato de ter as impressão, né? O jogo é muito boa, não é um jogo que precisa de toda hora tá apertando essa sequência de botões, até precisa, mas ele não é tão preciso na hora de você ter que apertar esses dois botões juntos. Donkey Kong também te exige muito, né? Por exemplo, você precisa, por exemplo, você precisa, por exemplo, você precisa pular para jogar o barril, eu preciso estar com esses dois botões aqui apertados, segurado. Então, isso é uma coisa que esse portátil, né? E é horrível, pelo menos no Super Nintendo, lembrando que essas configurações, elas variam de emulador para emulador. Os jogos rodaram bem, para mim, a única exceção foi o Super Mario World. Os outros jogos, na minha opinião, rodaram super bem, a emulação indiscutivelmente é melhor que do Sup2, isso eu posso garantir para vocês, não é coisa absurda, mas ainda assim é melhor. Jogos com chip especial, tipo Yoshi Island, tipo Top Gear 3000, roda? Eu nem coloquei aqui porque não roda. Então, se você tá pensando em adquirir esse aparelho aqui e acha que vai rodar todos os jogos, não vai. Outra coisa que eu queria falar para vocês também, vocês perceberam que eu tava com dois jogadores no Tartaruga Ninja. Isso também é um defeito que vem do Sup2, ele automaticamente, quando você pega jogos de beat'em up ou jogos de luta, tipo Street Fighter, se tem opção para jogar de dois, ele automaticamente libera o segundo player para você. No caso do Tartaruga Ninja, como vocês viram, eu consegui jogar bem, né? Porque ele não é um jogo que exige que você fique distante do seu amigo, vamos dizer assim. Então, é um jogo que se os dois estiverem batendo juntos, não vai fazer diferença nenhuma, pelo contrário, vai te ajudar. Mas, eu já testei, isso aconteceu no Sup2, tá? Testei Sunset Rider, que é um jogo de cowboy, acredito que a maioria aí conheça. É impossível jogar ele, porque você precisa estar pulando e tem muito tiro, né? Então, você vai morrer muito fácil. Já o Tartaruga Ninja, isso, na minha opinião, até ajudou, mas não é algo legal, convenhamos. Eu estou avisando isso antes que alguém fale, como que você colocou para jogar de dois? Não estou jogando de dois, é um defeito do aparelho. Mas, em todo caso, falo para vocês, pelo custo-benefício, dá para se divertir. Poderia ser melhor que esses controles poderiam estar adequados aqui? Poderiam, mas, infelizmente, eu não sei por que a galera não arruma isso. Outra coisa que eu já venho batendo o pé é a bateria. Eu carreguei ele antes de gravar o vídeo, ó, e já está em dois pauzinhos. Quem ainda não viu, ele tem esse LED. E eu estou pensando seriamente em abrir ele e desligar esse LED, porque está comendo muita bateria. Pelo menos eu acho que seja ele, né? Como eu disse, em relação ao Sup2, ele tem uma tela melhor. Inclusive, o brilho dele é melhor do que o Sup2. Então, o Sup2 não gastava esse tanto de bateria pela quantidade de tempo que eu joguei. Eu estou gravando aqui, esse vídeo está dando 20 minutos, 21 minutos agora de bruto, né? Depois que eu editar, vai ficar menor. Mas, para vocês terem uma ideia de que ele gasta muita bateria. Ainda tem bastante coisa para a gente testar. Lembrando que esse aparelho aqui custa, na faixa de R$150,00, se você for importar, um pouco mais caro que o Sup2. Acompanhe aqui os outros testes que nós iremos fazer. O próximo teste que eu vou testar aqui vai ser o Game Boy Color. Tem ainda Game Boy Advance, tem Mega Drive, tem os jogos Arcade, tem bastante coisa legal. No final eu falo se vale a pena ou não comprar esse carinha aqui. E se eu chegar a desligar esse LED, eu gravo um vídeo mostrando para vocês também. Então é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Esse é o Pocket Hype, eu sou o Lukita. Se você é novo aqui no canal, já se inscreva, deixa o joinha para mim e aciona o sininho. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!